Fala pessoal, o Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje vou continuar trazendo print de inscritos aqui do nosso canal que estão sendo aprovados na função crédito da Nubank e também na função crédito do Mercado Pago é isso mesmo galera, lembrando que não é aprovação em massa, não é para todos, não é geral é apenas algumas pessoas que estão sendo selecionadas para estarem recebendo o aumento de limite ou a função crédito no cartão Nubank e Mercado Pago então antes de começar já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartão de crédito, empréstimos, cheque especial se tudo isso é útil para você, então já deixa aqui seu like e se inscreve em nosso canal tá galera para ajudar aí a bater nossa meta, lembrando que você não paga nada e ajuda a gente a crescer e trazer cada vez mais informações para você e se você não participa do nosso grupo de WhatsApp vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link para você participar e interagir conosco lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, empréstimos e fica bem informado a respeito de novos cartões que estão surgindo no mercado a cada dia bom pessoal e nesse mês de setembro o Mercado Pago voltou a aprovar alguns clientes que tem cartão na função débito e a conta que estão movimentando aí já há mais de ano tá não é em massa como falei anteriormente mas alguns sim estão recebendo essa notificação na função crédito no cartão Mercado Pago e também a Nubank está notificando clientes com a função crédito tá sem enrolação, tá na tela pra você o print da Nubank temos 300 de limite para você você já deve saber que a Nubank devolve o controle financeiro para as suas mãos, certo? hoje damos mais um passo nessa direção acabamos de aprovar o seu primeiro limite pré-aprovado no valor de 300 reais no seu cartão de crédito e o melhor, o cartão não mudou é o mesmo rostinho que já tinha na sua carteira e se não tá, é hora de colocar então pessoal, tá aí né realmente a Nubank ainda continua liberando a função crédito naquele mesmo estilo, tá galera? não passe de 300 reais, no máximo 400 reais e aí, através do relacionamento eles prometem estar liberando o limite por meio de movimentações na conta por meio aí de outras transações que são feitas aí dentro do app da Nubank, tá? inclusive, quero saber aqui nos comentários se você foi notificado com a função crédito da Nubank ou se você recebeu aumento de limite no rostinho, tá? lembrando que o seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade bom pessoal, e agora vamos falar também do mercado pago que ainda continua liberando a função crédito para vários clientes, tá? inclusive, tem alguns prints aqui que eu peguei lá do nosso grupo de WhatsApp, galera que tá muito top, tá? então, se você não participa após esse vídeo, corre lá e fique por dentro aí das notícias a respeito de cartões de crédito e de aumento de limite, tá? que eu sei que você gosta demais desse assunto, hein? então, nessa semana o mercado pago começou a liberar a função crédito para vários clientes e também liberar o aumento de limite para outros, tá? lembrando que não é em massa, tá? não é para todos mas aquele pequeno grupo está sim conseguindo o aumento de limite no cartão e também a função crédito como vocês estão vendo aí na tela esse inscrito aí do nosso canal, né? que participa também do nosso grupo de WhatsApp foi ratificado com a função crédito no cartão do mercado pago com valor inicial de mil reais, galera é isso mesmo ele informou lá no grupo, né? que já tem mais de ano aguardando a função crédito nesse cartão, né? e até se surpreendeu com esse limite de mil pois o mesmo pensou que poderia vir mais, né? mas acredito que mil reais já está de bom tamanho para iniciar o relacionamento junto à instituição, né? afinal, é um cartão que não cobra anuidade você pode comprar no mercado livre em até 18 vezes sem juros claro, que nem todos os produtos, tá? tem alguns produtos selecionados que com certeza pode estar valendo muito a pena e sem falar que você ainda participa de todos os benefícios exclusivos que o programa Vai Divisa te oferece então é bacana demais, né galera? o próximo print aqui também do nosso amigo lá no grupo do WhatsApp é o seguinte ele foi aprovado no cartão de crédito com limite inicial de 500 reais, né? então já dá sim para estar começando um relacionamento até por conta como eu falei anteriormente que esse cartão não cobra nenhuma anuidade então só aí a gente já percebe que vale muito a pena movimentar e fazer com que esse limite deve aumentar nos próximos meses tá bom, galera? tá aí pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje referente a função crédito do Nubank e também do mercado pago que ainda não parou, tá? mesmo não sendo aprovação em massa mas sim ele ainda continua aprovando várias pessoas e também aumentando o limite então confira aí o seu aplicativo e também o seu e-mail para saber se tem alguma novidade a respeito do mercado pago e Nubank e se você recebeu o aumento de limite ou a função crédito não deixe de comentar aqui abaixo qual foi o valor liberado para você, ok? pois seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade vou ficando por aqui um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau